Olá amigos, estamos de volta. Dessa vez eu trouxe para você da série das coisas que eu faço um desdobramento da latinha de sardinha. Eu já mostrei num vídeo anterior, vocês podem procurar aqui no canal, as latinhas de sardinha para você montar kit de primeiros socorros, organizar suas coisas em casa. Enfim, essas latinhas, elas têm um apelo ecológico e também ela é bastante funcional. E foi um canal que, ou melhor dizendo, foi um vídeo no canal que me surpreendeu muitas pessoas comentando, falando e eu transferindo conhecimento, transferindo aquilo que eu acabei fazendo. E uma ramificação dessa latinha, eu tive uma ideia em fazer um mini ralo. Para que esse mini ralo? Bom, às vezes a pessoa quer ralar alguma coisa pequena, um dente de alho, um pedaço de queijo, ralar uma noz moscada para fazer um chá. Enfim, é um ralo pequeno. E aí também eu descobri, depois que eu acabei fazendo, né? Essa ideia que eu tive e colocando ela em prática, né? Digamos assim, trazendo ela à vida, né? Porque primeiro você tem a ideia, depois você faz, aí testa para ver se realmente funciona, porque não adianta você fazer e ela não ter um uso prático, né? E aí o que aconteceu? Eu descobri outra utilidade para essa tampinha, que ela pode ser usada também para escamar peixe, né? Por exemplo, uma tilápia, você vai pescar, ou mesmo que compra, e que escamar não é nada muito fácil e nem muito simples, né? Então, aqui está. Eu quero mostrar para vocês a lata de sardinha, né? E aí foi feito um mini ralo na tampa dela. Pode-se usar, né? A lata para guardar alguma coisa e usar a mini tampa, que é um ralo, simplesmente feita com zinco, né? Com chapas zincadas e furada com prego. Então, ela fica bem áspera, bem agressiva e outra grande vantagem é que pode ser usada com ela fechada, né? Então, simplesmente fecha aqui, pega o objeto a ser ralado, né? Rala e o objeto a ser ralado vai ficar aqui dentro da latinha. Terminando, você tira, né? a tampa e usa o que foi ralado para a finalidade a qual você usou o ralo. E aí, e pode fazer mais de uma tampa, né? Porque uma para você ralar, outra para você escamar peixe. E aí, meu amigo, a utilidade é infinita. Você pode usar para várias coisas. Você pode usar para tudo que a imaginação permitir. Então, tá. É mais um desdobramento, né? Da latinha de sardinha, que tem uma utilidade muito grande. É um produto reciclado, né? Que você vai acabar jogando fora. E volta à vida. Tem uma utilidade muito grande. Tá bom? A todos vocês, um grande abraço, um beijo no coração e nos vemos no próximo. Até lá.